Olá meninas e meninos! Oi gente! Gente, estou aqui com a minha tia. E tia, você está de quantos meses? Seis. Seis meses. Já estou na metade do caminho. E eu estou de nove. Eu estou há três meses de diferença só, né? É certinho. É, três meses certinho. Gente, que loucura. Seguinte, estamos aqui com algumas comprinhas que eu fiz para a Lícia. E ali, algumas comprinhas que a tia fez para o Luca, né tia? Sim. Ó, a gente separou uma das... Sabe quando você gosta muito da peça? A gente separava o que a gente gostava muito. Que achava... Você vai continuar rodando? Nossa, eu vou ficar rodando sem parar. É horrível. Ou alguma peça que a gente queria mostrar muito para vocês. Enfim, nossa, estou rodando muito. Quer começar, tia? Você que sabe. Ó, pode começar então. Ah, eu gosto muito de roupinha prática. Depois que eu comprei, eu não sei se é tão prática, né? Porque a hora que eu for colocar no neném, acho que eu vou sofrer. Eu amo. A tia falou isso hoje. Ela não é Itácia. Eu comprei muito moletom para o Luca, mas acho que eu não vou usar. Eu falei, tia, eu mais... O que eu mais usava na Lili era moletom. Eu amava. Eu achei muito fofo, né? Que é a calça, a blusinha. Ai, que lindo. Esse aqui você comprou onde, tia? Na Conexão Kits, aqui do Tapetininga. Ele é da marca Marlan. Ah, Marlan tem várias na internet também. Tipo, você compra em vários lugares. Ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Comprei, comprei. Ó, falando em conjuntinho, gente, eu amei esse que eu comprei. E eu comprei um rosa listradinho também, mas eu só peguei esse para mostrar para vocês no vídeo. Eu estou muito apaixonada porque ele é soft, ele é muito quentinho, tá vendo? E sabe quanto eu paguei nesse conjuntinho? R$19,00, R$19,00 e cadê o preço, tia? Aqui, ó, R$19,95. Eu comprei numa loja aqui de Tapet chamada Mercadinho do Bebê. Tem mais coisas que eu separei aqui para mostrar para vocês. Eu vou até mostrar agora rapidinho. Começo a falar, não paro mais. Mas é que eu achei muito legal porque lá tem roupas bem fofinhas que a gente usa muito. Tipo, essas calças. A gente não dá nada, mas usa tanto em bebê. Tanto, tanto. Usa embaixo do... Por baixo do macacão. Por baixo do macacão. Usa muito. Eu paguei R$16,00 na calça. Mas eu lembro que tinha calça tipo de R$10,00, vários valores. E esse vídeo nada é publicidade. Porque às vezes eu começo a falar e a pessoa pensar e ela está fazendo público. Está falando o nome da loja que a gente comprou, né? Mas nada que é publicidade. E essa blusinha R$13,95. E eu achei muito barato, tia. Porque tem um kit que eu vou mostrar daqui a pouco de body. Eu paguei R$2,50. Que eu já achei barato perto dos outros lugares. Agora R$13,00. E a malha dela é gostosa, né? Muito gostosa, bem... Eu amei, gente. E a marca dela é Bebê Brincalhão. Porque assim, às vezes você não tem essa loja, né? Não conhece essa loja. Mas aí eu falo a marca da peça pra vocês entenderem. Então Bebê Brincalhão, essa não tem marca. E essa aqui eu acho que também não tem marca. E essa é Yala Baby. Não, esse não está muito estiloso, tia? Estou muito apaixonada. Vou até lá ver se eu acho pro Luca. Pro Luca. É, então. Eu comprei dois pra Lana, porque eu amei. Eu amei. Vai, tia. Sua vez. Eu continuando com o conjuntinho. Aí eu achei muito fofo esse do Mickey. Amo. E comprei também. Na mesma loja, né? Que é a Conexão Kids. E a marca é... Disney, não é Disney? Achei. Marlan. Nossa, gostei dessa Marlan. Eu não comprei nada pra Lana dessa marca. Eu vou pesquisar, eu acho. A calça, ele é assim, de frente, ó. Ah, não. Não, esse aqui é atrás, esse aqui é frente. Normal, é a mesma coisa. Ah, é a lateral, que é assim, ó. Ó, vou mostrar bem pra vocês, abertinho. Olha que lindo. Muito lindo. Ah, eu amo. Ah, esse é o tipo de roupa que eu mais amo, sabia? Sério, é o que eu mais amo. Amo mesmo. Aí, eu separei esse macacão, gente, que eu achei ele muito fofo. Olha como ele é lindo, tia. Ah, dá até pro Luca usar. De zero, tá super dá. Super dá pro Luca usar. Tem várias peças que eu tava falando pra tia, que não tudo que tá aqui. Mas, no geral, o que a Lana tem que vai pro Luca depois. Que eu compro muita roupa de menininho. Eu achei, gente, meio caro. E tem até um outro conjunto. Vou mostrar aqui também. Que eu também achei caro. Mas, eu amei muito. Esse aqui, tem macacãozinho, tipo Renner, Riachuelo, que já custam 100 reais. Então, tá ok. Eu paguei R$89,90. É naquela loja Cotton Kid. Cotton, Cotton On. Tem num shopping em Sorocaba, mas também tem pela internet e tal. Cotton On. Olha como ele é lindo. Aí, eu amei. Quis mostrar pra vocês. E esse aqui que eu vou mostrar. Achei lindo. Eu também achei caro. Falei pra tia, né? Nossa, tia, achei caro. Tinha todas as cores, gente. Eu fiquei doida à vontade de ter todas as cores. Mas, eu escolhi somente o amarelo. E pensando também, futuramente, passar ele pro Luca, né? Porque quando o Luca nascer, a Lana já vai estar com 3 meses. E esse daqui é de 0 a 3. Então, já não vai estar servindo pra ela. Ó, também é da Cotton On, essa marca que eu amo. Tem muitas peças incríveis. Mas, achei meio caro. Ó, R$89,90 só o moletom. E R$69,90 só a calça. Caro, né? Mas, é a coisa mais linda, linda, linda. Eu falei, ai, gente, vou levar. E vai ser útil, porque aqui a gente vai passando pra todo mundo. Dura, sabe? Vale a pena. Eu com conjuntinho ainda, porque eu amo, né? Ah, eu também. Eu achei muito lindo esse. Aí, comprei esse também. Ah, não. Esse aqui eu comprei na Riachuel. É. Esse é o conjunto mesmo, né, tia? Paguei R$99,00 mesmo. Com conjuntinho. Olha que lindo, gente. Esse aqui tem uma história. Quando a tia mostrou ele pra mim, eu fiquei doida. A Tocely amou. Até falei, né? Eu vou passar, acho que eu vou passar pra Lana. Porque eu fiquei doida. Eu ficava, tia, mas ele é muito lindo. Aí, depois eu vi de novo, tia, mas esse conjunto é muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Aí, passou. Isso já faz o quê? Uns dois meses, né, tia, que você me mostrou ele. E aí, gente, eu vi esse conjunto tamanho 3 anos. E eu falei, gente, serve pra Alicia. Eu não lembrava que a tia tinha comprado. Quando eu vi, eu falei, nossa, que lindo. Vou levar pra Alicia. E tinha um de 0 a 3 meses. Falei, nossa, um conjuntinho pra elas usarem juntas. Comprei. Quando eu cheguei em casa, eu abri, eu falei, Fê, eu tenho certeza que a tia Rosana tem esse conjunto. Aí, fiquei com isso na cabeça. Gente, eu cheguei a sonhar. Eu e a tia fazendo foto deles todos juntos. E fazendo reels. Eu até tava contando pra tia. Aí, eu fui ver realmente. Só que o que acontece? Eu comprei de 0 a 3 meses e a tia comprou de 6 a 9. Então, eu acho que eu vou emprestar da tia quando... Eu já vou passar o da Alana pra ela. Já vai ser dela. Mas aí, eu vou emprestar pra fazer foto. Porque a Alana vai estar de maiorzinha e ele vai usar o RN. Ai, gente, é lindo demais. E ia falar uma outra coisa pra vocês. Não, é isso. Quando eu gosto, eu gosto. Porque, ó, eu já tinha passado um tempão. Quando eu falo que eu gosto, joga, porque eu gostei mesmo. Ficou. Esse eu também amei. Esse aqui, eu comprei na Americana. Achei super bonitinho. E eu paguei 49. O conjuntinho. A tia comprou dois, né, tia? Só que você só trouxe um pro vídeo. Gente, eu fiquei... Achei lindinho. Aqui, em Itapê, não vende roupa nas lojas americanas. Não, mas eu fui esses dias. E na Americana tinha conjuntinho igualzinho. E eu falei, nossa, eu preciso comprar. Aqui. Aqui, tem que falar pra trás. Nossa, é que eu amei, gente. Quando a tia me mostrou também, eu falei, ai, tia, que linda. Eu super compraria pra Alana. Ai, gente, eu amo roupinha assim. Amo, amo de paixão. É que usa bastante, eu acho. Esse aqui também é um que... Olha, é muito bom. É muito bom. O dia que eu comprei, ele estava por R$19,99. Eu comprei na van. E a tia estava falando que ela foi lá e ele está por R$29,99. Então, ele saiu da promoção. Esses dias eu fui e estava R$19,99. Que é esse aqui. Aí, hoje eu fui e está R$29,99 mesmo. É, mas ó, quando você olha pela luz, dá pra ver que ele era R$29,00 mesmo. Ó, o R$20 aqui, ó. É mesmo. Tá vendo? Nossa, eu fiquei chocada. Aí, isso aqui eu usei tanto na Alícia, gente. Tanto, 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 tanto. Que eu deveria ter comprado mais. Só que daí eu só comprei um. Só o branco. Mas tinha todas as cores. E é, o bodyzinho, a camisetinha e a calça. Também por baixo do manetom. Isso faz milagre. Milagre, milagre. Aí, ainda na van, vou mostrar aqui pra vocês. Separei alguns. Alguns muito. Eu comprei essa camisa. Que, gente, também na promoção. R$39,99. Olha essa camisa. E tá mais cara hoje. Tá, então, aqui eu acho que eu fui nesse dia e tava tudo em promoção. Porque, ó, essa camisa, essa calça não tava na promoção. E ela é tamanho P. Mas, gente, olhem essa calça. Foi uma das primeiras coisas. Eu descobri que era uma menina. Acho que foi uma das primeiras peças que eu comprei. Essa calça. E essa daqui eu paguei R$39,99 também. Gente. Olha essa daqui. Só que ela é M. Mas, olha esse joelho rasgado. E tem love aqui ainda escrito no joelho. É. Ai, é muito fofo. É muito fofo. Eu gosto. As peças lá são baratas. E são bem estilosinhas, sabe? Tem várias coisas diferentes. Ai, eu adoro. Olha, na Riachuelo, eu achei esse conjuntinho que é o body. E a calça de moletomzinho que é meio saruel. R$39,00 o conjuntinho. Os dois, né? Quando a tia mostrou também achei o preço. Eu achei bem legal e falei, ai, vou levar. R$39,00. Vamos juntinho. É, e a calça é mais soltinha. E essa calça também que eu... Deixa eu ver. Acho que foi na Riachuelo. É, na Riachuelo também. Que eu achei muito fofo. Porque ela é peludinho. Que tá uma delícia. E paguei... R$49,00. 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 Ou, como diz o Fê, quando esfria, que agora esfriou bastante, aí muda o preço. Então eu não sei quanto eu paguei nessa calça, mas ela é igualzinha que a tia comprou. Ó. E ela é linda. Só que é rosa. Tinha todas as cores também. Inclusive a tia comprou cru, né tia? A sua? Comprei a cru. E a minha é a pink. Que usa bastante. Ai, ela é muito chique. Ai. E é uma delícia, né? E eu comprei também de 1 a 3. Quanto que é o seu, tia? É muito confortável. De 1 a 3 também. É, de 1 a 3. Ó. Que linda. Linda. Agora eu não sei a promoção. Pode ir, tia. Ai, eu achei esse conjuntinho lindo. Porque vem a toquinha junto, que é a camisetinha. Aham. A toquinha. Ai, é lindo. E a calça, né? Mas ele dá pra usar na maternidade? Ah, não. Ele é de 6 a 9. Não, eu já comprei maiorzinho esse. Ai, mas a toquinha dá pra você usar na saída da maternidade. Será? Ai, não sei. Ele é de 6 a 9. Achei bem fofo. Esse é o meu. Tem? Eu tinha visto o preço. 89 esse daqui. Mas vale a pena, porque são 3 peças, né? É. Ai, lindo demais. E roupa de criança, não adianta que é mais caro que de adulto. Não. Roupa de criança. É muito caro. É muito caro. Aí eu achei... Ai, desculpa. Não, o que eu fico mais tranquila é porque aqui na nossa família, a gente vai passando pra todo mundo, né? Então eu penso assim, putz, é caro, mas a gente vai passar, vai ter pessoas que vão usar, tem pessoas que precisam e bola pra frente. Mas realmente é caro. E eu achei essas calças de moletom também. E já peguei porque eu achei um preço bom, que é 39 reais. Que tamanho você comprou, tia? Essa daqui é de 3 a 6. É. Eu peguei essa daqui de 6 a 9 também, que é de 39 reais. Sabe o que eu senti? Eu não comprei nada acima de... Eu quase não tenho roupa de 9 meses. Eu chegava no 6, eu parava. 6 meses, pensava, ah, depois eu penso nisso. Mas aí quando eu fui lá, vai, eu percebi que a Alana tem muita roupa de 3 meses e quase nada RN. E eu acho que você também tem que parar e olhar nisso seu. Eu tenho pouco RN e já tenho mais de 3 a 6 e 6 a 9. Porque eu fiquei com medo de comprar muito pequenininho. Mas aí eu vou ter que comprar também. É. Eu senti isso, eu falei, que isso? Eu tinha tipo, 3 macacão RN e 6 de 3 meses. E aí eu falei, opa, a minha filha vai nascer agora, querida. Vamos organizar isso. Eu fiquei muito perdida nessa gestação, porque na primeira do meu filho, que já está com 11 anos, eu ganhei todas as roupinhas da minha cunheta que tinha acabado e ganhei o neném e era menino. Então eu ganhei praticamente tudo, não comprei nada. É que o Renan tem o que, 3 anos só de diferença, né? Então ela estava com enxoval novinho, não é isso? Novinho, novinho, completo. Ganhei tudo, tudo, tudo. É igual o tio quando a Dani engravidou da... Da Elisa. Da Elisa. Olha, gente, eu estou com tanto nome de criança na cabeça. Quando a Dani engravidou da Elisa, a Alícia estava com 3 ou 6 meses. Pouquinhas. Ai, que susto, Brasil. Está nervoso, né? Porque agora vai ter o terceiro. Fique nervoso mesmo. Mas enfim, então, todo o enxoval da Alícia foi para a Dani. Aí, um mês antes de eu engravidar da Alícia, eu não sabia, né? Da Lana, a Dani falou, tá, se tem uma menina na minha igreja que está grávida, conheço duas. Posso passar para elas? Eu falei, claro, passa todo o enxoval. Passou um mês grávida. Aí, assim, já está com as meninas, elas estão usando. Usando muitas roupinhas, mas é bom que vai ajudando, né? Vai passando. É, vai passando, vai passando. E aí, agora o tio, a Dani está grávida de novo. Aí eu falei, ó, só a Dani descobrir se vai ser menino ou menino. Se for menino, tia Rosano. Vai ter dos dois lados. Não, aqui é assim, a gente vai passando. É. Ó, na Riachuelo eu também encontrei esse vórezinho que eu achei lindo, do Mickey. Mas, ó, de 6 a 9 também. De 6 a 9. É, eu comprei muito grande. É, eu também. Eu tinha isso de bom comprar. Eu fiquei muito perdida porque eu não fiz a primeira compra do meu filho. Então, quando eu fui comprar, meu marido falou, Rô, você tem tanto para você gastar hoje. Compre o que precisa. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Porque eu não sabia que tamanho eu comprava, o que eu comprava, fiquei muito perdida. Mas, ó, o da... Eu falei para vocês que eu fui comprar, a Alicia nasceu e minha mãe teve que sair e comprar essas roupas básicas porque estava tudo... Ela não tinha também porque eu comprava grande. E eu, até hoje, a tia chegou aqui e ela deu um monte de presente para a Alicia. E leg, a tia falou assim, nossa, tá, eu comprei 3 anos, acho que não vai servir. Eu falei, graças a Deus, porque eu sou muito exagerada. Tudo que eu compro para a Alicia, eu estou comprando 4 anos e fica grande. Aí, agora, chega o inverno e a menina não tem roupa para pôr, porque está tudo grande. Aí, a tia deu hoje e ela já está usando. Ela já está com a legging, já está com o moletom. Eu, nossa, a tia me salvou. E eu comprei achando que ia ficar pequeno, mas... E ficou lindo. Ó, aí, pensando nisso de frio, que a Lana vai nascer no inverno, né? Aí, eu falei assim, gente, ela não tem blusa quente. Aí, eu comprei essa que eu mostrei para vocês o valor. Olha que delícia. Sim, é uma delícia. Não, achei ela maravilhosa. E comprei essa calça. A calça foi separada. A calça eu paguei R$49,00. E ela também é... Ela é de um mês, né? Um a três meses. E olha que linda, gente. Tem pezinho e tudo. Ai, meu Deus. Ela vai parecer um ursinho com essa roupa. Muito linda. Vai ficar deliciosa. Deliciosa. Ó, esse aqui... Ai, gente, eu achei demais. A Alicia não teve esses casaquinhos de lã. Mas, ó, eu paguei... Lembra, tia, que eu te falei que eu paguei muito barato? Olha, eu comprei também no mercadinho do bebê. Eu não sei se eu paguei R$13,00 ou se eu paguei... Era muito barato. Nossa, muito barato. Ou se eu paguei R$19,00. Não passa disso. Não passa disso. Porque eu lembro que eu olhei e falei assim... Mas, gente, tá muito barato. Mas é a coisa mais linda desse mundo, ó. Comprei um pink. Lembra? Comprei o pink e comprei o vermelhinho. Lindo. Ai, não vejo a hora, gente. Não vejo a hora. Aí, quer mostrar mais algum seu? Tia, já volto aqui no meu. Achei um. Eu comprei também aqui, tapetininga, na Conexão Kids. Esse macacãozinho que eu achei lindo do Batman. Eu pirei quando eu vi nesse macacão. E ele é de zero a três meses também. Que bom. E eu paguei R$79,00. Ai, ele é lindo. Mas ele é bem empurradinho. Eu achei que valeu a pena. Ai, eu amei. Porque macacão não adianta. Não tem barato. E quando é barato, é bem aquele espininho. Como é caro o macacão. É muito caro. Por isso que eu prefiro até conjuntinho, né? Aí, falando em macacão, esse aqui, gente, ele é de uma loja que eu já falei várias vezes pra vocês, que é a Privalha. Lá, tia, é um outlete gigante, né? Tipo, maior outlete. Com roupas incríveis. E aí, esse aqui, ele não... Não sei o preço dele, mas eu devo ter pago, sei lá, uns R$50,00. Muito barato. Porque é um outlete. E olha como ele é grosso e olha como ele é lindo, tia. Vale muito. Achei ele muito, tipo, garota rica. Não é? Olha que lindo. Aí, eu comprei várias roupinhas. Até gravei um vídeo de roupinhas de irmãs. E eu falo bastante da Privalha pra vocês, porque vale muito a pena. Esse aqui também é da Privalha. Olha que lindo. Não, mentira. Ó, é o seguinte. Esse vestido, errei. Ele, deixa eu pegar a marca dele. Ele é dessa marca Pinote, que é o mesmo do macacão. E eu comprei na Lo Bebê. Eu paguei R$136,00. Passou uma semana. Ele entrou em promoção na Privalha. E aí, tava tipo R$70,00. Metade do preço. Mas a Privalha tem descontos de R$80,00, R$90,00 do valor em cima da etiqueta. Então, é muito barato. Mas esse daqui eu comprei no Lo Bebê. Ó. E é muito lindo. Mas olha que lindo, tia. Mas é dessa mesma marca, Pinote. Muito lindo. Lindo, lindo. Vai, tia. Continuando com o macacãozinho também, eu achei super bonitinho e comprei esse. Lá da Conquistão Kids também. Ele é da marca K-Baby, não sei como fala. Acho que é isso. Eu acho que é. K-Baby. K-Baby. Quanto você pagou? R$69,00. Ai, olha, é bom o preço. Mas ele é bem bonitinho. Uma coisa que eu senti, quando eu fiz o enxoval da Lili, mas não vende nos Estados Unidos, ou eu não achei, macacão assim. E eu não comprei, né? Chegando aqui. Foi só as coisas que eu comprei lá. Aí, a Lícia nasceu, eu senti muita falta. Aí a Gabi mandou vários macacão desse tecido, gente. Não sei se é push, blush. Não sei como fala. Acho que é blush, né? E a Gabi mandou que era da Luizy, que é minha filhada. Ela tem, eu não acho que a diferença da Lícia é nem isso. Eu usava tanto. Era, juro pra vocês, ela tirou do corpo, máquina. Vamos usar de novo. Eu não conseguia parar ele, sabe? Ele era rotativo, assim, ó. Sem parar. Porque pra mim é o melhor, tia. Macacão pra bebê. Eu gostei muito também, porque eu lembrei da época do Felipe, né? É? Porque ele usou muito o macacãozinho, assim. Nossa, usou demais. Qual é o meu predileto? Eu, ai. Ai, gente. Pelo amor de Deus, esse é o macacão mais lindo da vida. Esse é o Tasseli amou quando ela viu. É o mais lindo da vida. Eu não sei se tá lendo a cor perfeita pra vocês, mas ele é rosê, rosê, com azul clarinho. E é como se tivesse uma camisa por baixo. Gente, olha esse macacão. Ele é o mais lindo. Tia, esse daqui você tem que guardar. Ai, ele é... Ai, eu sou apaixonada por ele. E esse aqui nem sei o tamanho que eu peguei. Eu acho que é... Eu acho que é M. Tamanho único, não? Esse aqui... Ué, não tá na minha cara. M? M. Tamanho M. Nossa, mas ele parece bem pequeno. É da K-Baby também. Você nem escolheu a roupa da maternidade? Esse também eu comprei. Esse também eu comprei na Conexão Kids. Não tenho ainda a roupa da maternidade. Não tenho nem ideia. Sério? Mas eu fico olhando assim e aí eu fico imaginando. Será que vai dar pra me usar na maternidade? Mas eu acho que não. Não, acho que esse tá grande. Tem que ser bem pequenininho mesmo. Tem que ser bem pequenininho. Então eu preciso ver urgente a saída da maternidade. Pensar nisso. Essa jaquetinha também eu comprei na promoção. Essa daí eu falei pra tia. Tia, eu quero conhecer essa marca. E a tia tentou me explicar que é uma marca Trello, né tia? Eu acho que é Trello, Trello, alguma coisa assim. Não sei como que fala, né? Mas eles me enviaram um presente. Junto do presente me enviaram uma mala de... Condicional. Condicional. E dentro da mala tinha umas roupinhas em promoção. Eu falei, nossa, achei muito linda. Sabe o valor disso? De R$89,99 eu paguei R$39,99. Gente, eu super compraria essa jaqueta também. Eu achei ela a coisa mais linda. Eu falei, tia, eu quero conhecer. Olha a malinha dela. E ela é grossinha por dentro. Ela tem... É de zíper. Ó, de zíper. Olha como ela é por dentro. Ela é da marca Keco Baby. Eu gosto de ver a marca porque depois a gente pode pesquisar na internet. Achei o preço incrível. Ainda mais que tava na promoção. E eu achei ela linda. Achei ela muito gringa. Eu adoro roupinha assim. Achei ela demais. Eu adoro a roupinha assim. Esse aqui, gente, foi uma das primeiras coisas que eu comprei pra Lana. Por isso que eu até quis colocar aqui no vídeo de comprinhas. Porque foi uma das primeiras mesmo. Ela tá cheia de remarcações. Eu paguei R$99,99. Mas ela tem a remarcação de R$139,99. E eu nem sei. Eu gosto sempre de abrir. É muito linda essa calça. Mas olha que louco. Ela é da Zara. R$119,00. Depois remarcada por R$139,00. E depois foi pra R$99,00. Mas eu acho um absurdo remarcar com preço a mais. Eu também. Eu fiquei chocada. Eu acho estranho também. Mas sei lá. Qual é a lógica que eles usam? A gente não pode julgar. Ela é o... Ela é o... Ela é o... Eu paguei não. Ela é de 3 a 6 meses. E ela é muito linda. Eu fiquei apaixonada. Ai, gente. Eu achei ela muito, muito, muito fofa. E eu gosto dessas calças pra usar com camisetinha assim. Sabe essas camisetinhas? Essa aqui é daquela loja Cotonon. Ela é de 3 a 6. Eu também achei ela muito cara pra ser uma camisetinha. Mas é que ela é muito fofa. R$49,90. Mas essa camisetinha eu comprei na Havan. E eu paguei R$24,99. Olha que linda. Que fofinha. Que engraçado. Eu não acho as roupas... Eu compro muita roupa nessa loja Cotonon. Pra Alícia. E eu não acho caro. Eu não sei se é porque como a Alícia é maior, tá tudo bem. Mas de bebê, aí eu acho caro. É muito caro. Tá muito caro agora. A maioria das roupas que eu vou comprar assim pra Alícia, sei lá, muletom e tal, eu não acho tão caro. Mas eu acho que é pelo tamanho dela, né? Você pensa, não, tudo bem. Agora bebê, gente, dói. Dói na alma. Super caro. Vai, tia. Eu fiz uma... As primeiras compras que eu fiz foi na Cotoninx Tampids. Então muitas peças estão mostrando lá. Aham. E eu achei lindo esses body camisa, ó. Eu fiquei apaixonada. Eu também, eu também achei lindo, gente. Por favor, eu falei, tia, compra uma coleção desses body camisa, por favor. Esse daqui eu achei muito fofa, que é listradinha vermelha. E o preço é muito bom desse body camisa. R$24,90. Eu gostei bem do preço. R$24,99. R$25,00. Olha, e é um body... Ai, ótimo. Se o seu for menininho agora. E é da marca Saf. Mas esse que eu vou estar segurando, não sei se vai lembrar. Eu tenho até hoje guardado a camiseta minha. Você tem uma camisa. Sério? Tem uma camisa assim, desse jeitinho, assim, listradinha. Você guardou até hoje? Tenho guardado. E eu comprei, e o pai do Luca tem uma camisa listrada assim. Eu vou fazer foto com o Carlos, vai ficar lindo. Ai, eu tô apaixonada por essa camisa. E eu falei pra tia, dá pra usar com a calça, dá pra usar com o macacãozinho, dá pra usar só ela no calor. Ai, não é? Falei, tia, compra mais, compra mais. Eu preciso comprar uma calçadinha, ele não tem calçadinha. É, compra calçadinha, tia, porque vai ficar muito estiloso ele de calçadinha. Esse aqui, eu amei essa meinha, por isso que eu separei pra mostrar, gente. Eu não sei se tá dando certinho pra vocês verem, eu paguei R$17,00 na Riachuelo. E ela é de sorvetinho, é muito linda. Ai, gente, sério, eu amei essa meia. Eu nem sei o tamanho, do 18 ao 21, eu só olhei e falei, é de sorvete, vou levar. E aí, também na Riachuelo eu comprei, eu fiz esse kitzinho, né? Eu paguei R$39,90 nessa calça legging, que por dentro é muito grossa. Tinha todas as cores também, gente. Fiquei louca, mas eu só comprei uma, que é essa roxinha. E comprei esse bodyzinho, body não, esse tricózinho, né? Por R$59,90. Como que fica? Não sei, tia. Tem o nome que eles falam, né, essa bruninha, não sei se é tricô, não é tricô, é? Não é tricô, ai, não sei também. Mas aí eu comprei, gente, é o que eu falei pra vocês, eu achava, acho, né? Agora não mais, mas no momento que a Lana tava sem roupa R&M, tipo um mês a três meses. Aí eu comprei, ó, de um mês a três meses e eu não sei se a minha vai servir, mas eu fiz um conjuntinho, que eu amei. Lindo, tudo lindo. Achei esse macaquinho, eu não sei como que fala mesmo assim. Macacão, não. Não, jardineira, jardineira. Eu achei muito lindo, ele vem com a camisetinha, e ela é de dinossauro, aí tem os detalhinhos aqui do lado. A própria jardineira dá pra você ir trocando também a camisetinha por baixo. Esse eu comprei tamanho P e paguei R$79,00, né? É, o Luca, ele vai nascer já querendo começar a esquentar. Ai, vamos ver, tomara que... Tomara, porque eu falei pra ti. Então ele vai perder várias roupinhas. Porque eu falei pra ti comprar tudo em verão. Ele também foi um macaquinho que eu gostei muito. Lindo. Jardineira, não é jardineira, como que é isso que é? Nem sei, macacão. Macacão, eu tô vendo a marca dele, Onda Marinha. Nossa, como ele é lindo, tia. E ele eu paguei R$39,00. Nossa, tava na promoção ou não? Na promoção junto com essa jaquitinha da mesma marca, da mesma loja. Nossa, eu amei, essa loja Trello, né? É. Gente, eu amei. Também compraria assim pra Lana, com certeza, coisa mais linda. De R$60,00 ela tava custa R$39,70. Nossa, tia, valeu muito. Amei, 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 amei. Esse? Ah. Pode mostrar esse mesmo que eu ia falar. Esse daqui eu achei lindo, mas foi uma das peças mais caras que eu paguei. Sério? Nossa, tia, eu tô apaixonada por ele. Também compraria pra Lana. Ele vem o conjuntinho. Ai, caro mesmo. É, vem as duas peças e eu paguei R$130,00. Deixa eu ver a marca dele. Triqui. Será que essa marca já entrou na Privalha? Não sei. É. Porque a Privalha entra várias marcas incríveis. Nossa, ele é lindo, tia. Querendo ou não, tem duas peças, né? Sai a camisetinha? É, a camisetinha sai, dá pra usar com outra roupinha, né? E aquele macacãozinho, ele também dura, viu, tia? Dura e sai também a camisetinha. Porque depois a criança cresce, ah, meu filho, vai usando. Vai, vai subindo na cadena. É, usa muito. Zero problema. E sai a camisetinha também, ó. É, isso ajuda. Dá pra usar com calça, com shortinho. Ah, a gente vai usando. Esse aqui, a tia deu várias roupinhas de presente pra Lana. Mas eu separei três que eu amei muito pra compartilhar com vocês, gente. Todas eu amei, mas assim, que eu achei que seria legal mostrar pra vocês. Porque essa é uma legging jeans. Assim que você tem que comprar pro Luca, tia. Porque ela não é jeans. Ela é uma legging, tá vendo? Bem molinha. Bem confortável. Bem quentinha. E é limitadinho. Aí eu achei o auge de linda, né, tia? Na hora que eu vi, é muito confortável. E é muito legal. E a tia deu também um moletomzinho. Que é uma das peças que eu mais gosto em bebê. Eu particularmente amava usar moletom na Lili. E sabe o que eu fazia? Eu sou exagerada, né? Eu comprava moletom nove meses. Ela tava com três meses. Eu usava moletom. Porque ficava bem soltinho, mas eu achava gostosinho. Dobrava aqui a manguinha, amor. Moletom dá pra usar bastante. Segue o baile. Vamos ser felizes. Vamos fazer render essas roupinhas. E por último, essa calça linda. A tia deu uma igual pra Lícia. Mas a que a tia deu pra Lícia, ela é uma cor meio mostarda, né? Não. Ela é quase essa cor aqui. Mais escurinha um pouco, né? Um rosê, rosê. Um rosê mesmo. Linda. E é... Ai, gente. Assim também, ó. Essa sim é jeans. E ela é a coisa mais linda. Mas é um jeans confortável, né? É molinho. Não é aquele jeans duro, né? Também tamanho P. Eu fiquei realizada, porque a tia deu muita roupinha tamanho P. E é exatamente o que eu tinha falado pra vocês. Que era o que eu tava precisando. Agora não mais. Vou lavar tudo. Tô bem feliz. Vai, tia. Os seus agora. Seus sapatinhos. Ainda na conexão Kids, eu comprei esse bórezinho que eu achei lindo. Eu paguei... Ele é da marca Disney mesmo. R$44,00. Eu achei carinho. Carinho. E, ó, a manguinha dele. Mickey Mouse, Mickey Mouse. É. Ele é conjuntinho, né? Esse não. Eu comprei separado. Ah, mas dá super pra usar. Então, eu já tava até encaixadinho que dá pra usar junto, né? Aí, essa jardineirinha também que eu achei super bonitinha. É um boletãozinho, né? Sabe o que a gente pode tirar de conclusão? Tia, você comprou bastante jardineiro. Acho que você nem precisa comprar mais jardineiro. Não, nem vou comprar mais. Eu acho que o que você precisa agora focar em comprar é a calça. Eu preciso ver RN, calça que imita jeans, né? Calça jeans, né? Que machucante. Sim. Não, sim. Essas leggings igual você deu pra Lana. Deveria ter comprado assim. E eu paguei R$69,00. Ai, linda. Ah, esse daí também é maravilhoso. Agora os sapatinhos, tia. Ai, eu gosto muito assim, de cor que combine com tudo, né? Sim. Então, eu peguei o branquinho, o teninho branco. Branco e cinza. Branco e cinza. O azul. O azul. E esse. E o azul. Você lembra se você usou bastante com o Fê? Eu lembro que o Fê, sapatinho até que não tinha tanto. Acho que quando ele era pequenininho, eu usava mais pantufinha. Ele ganhou muita pantufinha, meinha. Ai, eu gostava também, né, Lili. Ele ganhou muita pantufinha, que veio no enxoval que eu ganhei da minha cunhada. Veio muita meinha. Estilo essa que você me deu. Ah, é. Eu dei uma caixinha de meinha. Separei pra mostrar pra eu achei muito linda. Que vem as meinhas e elas são... Bem quentinhas, né? Bem quentinhas, né? Ai, que linda. E ela é bem fofinha. Ai, gente, de estrelinha. Eu comprei pra Lana e comprei pro Luca também. Você sabe que eu usei muita meia na Lili, mas o que eu mais usei foi um tênis. Eu dei pra Elisa também. Foi um tênis igual esse, só que ele era inteiro douradinho. Gente, tudo eu colocava aquele tênis. Eu nunca usei tanto um tênis na vida, nem eu. Quanto a Alice usou esse tênis na vida dela. O Felipe, ele teve um tênis que marcou bastante. Que foi o que eu comprei, que era vermelho com branco. E depois que ele cresceu, eu separei. Dei um fica na gaveta do meu marido e um pé fica comigo. Nossa, que legal. Aí fica lá guardado. Um ele tá com ele e outro... Nossa, eu não fiz nada. Aí eu falei, só que eu separei pra gente fazer chaveirinho. E ficou. Aí ficou guardado e a gente acabou que não fez. Que ótima ideia, devolve-se. Olha, chaveirinho pra pôr no carro, assim. Ai, que legal. Aí fica, né? Eu fico com um tênis, faço chaveirinho, fica com outro e faz chaveirinho. Nunca pensei nisso, gente. Mas esse douradinho que você falou, a Elisa, nossa. Usou muito também, né? Não, e eu acho muito legal isso de passar. Porque toda vez que eu vejo a Elisa... Ela tá com a mesma roupa. Ela tá com as roupas que a Alice usava. E a Dani faz outras combinações. Tipo, coisa que eu nunca combinei. Eu falo, ai, que linda. Por que eu nunca vesti a Alice com essas peças juntas? Porque cada uma tem um estilo. Eu acho demais isso. Então é isso. Não sigam no Instagram, a gente vai gravar a live lá no Instagram também. Vai gravar um vídeo aqui pro YouTube pra vocês. E é isso. Beijo. Vamos mostrar nossa barriguinha, tia? Vamos ficar de pé? Mostrar? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tô travado. Ai, 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 ai. Minha perna dormiu. Ai, minha perna dormiu. Barriguinha dos neném. Olha isso, gente. Que máximo. E olha que eu tô de seis meses, mas olha o tamanho também. A da tia, todo mundo fala que parece de menina. Todo mundo fala que eu tenho trigêmeos aqui dentro, mas não, é um só. E a minha, ela ficou fina. E falam que a minha é barriga de menino, mas não, gente. Já olhamos muito bem no ultrassom. Tanto a tia quanto eu, ela já viu o documento dele. E não regula muito, porque falam que menino é fina. É fina, né? É igual a minha. A minha aumentou muito essa parte aqui também. A minha tá bem... A minha não, eu tô com cintura, ó. É, então não regula muito isso aqui. Mas ai, que máximo nós duas. Gente, então é isso. Um big beijo. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Dá tchau, tia. Tchau. Tchau.